Então, pessoal, esse é o último vídeo, no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2022. Bom, eu queria passar para vocês a minha expectativa perante ao governo Lula, que vai começar amanhã, dia 1º. Minha expectativa é zero, cara, é nula, porque diante de tudo que aconteceu, especialmente nesse ano, não dá para eu ter uma boa expectativa do governo Lula, cara. E não estou falando que ele vá ferrar apenas as pessoas que são opositores do PT, que são de direita, não. Ele vai ferrar o povo todo. A minha expectativa é que o governo vá dar ruim, que a situação do brasileiro vai ficar pior, porque, pô, você pega que o governo Bolsonaro, por mais que ele tenha diversos defeitos, ele estava fazendo com que o Brasil andasse. A gente saiu bem aí diante da pandemia, cara. A gente saiu bem, certo? Aí, com o governo Lula, claro que vai vir aquele retrocesso. Eu sei que muita gente fez o L esperando que o Lula vá agir como se fosse o presidente de 2022, mas não, não, em 2002, né, no comecinho, mas não, cara. A situação aqui está completamente diferente. Não dá para você achar, de fato, só se você for muito louco, de que a situação vai ficar igual como em 2002. Não vai ficar. Até porque o próprio Lula está diferente. Ele só não mudou na essência política psicopata dele. Nessa, ele continua sendo o mesmo de sempre. Mas o Brasil vai piorar, cara. Você pode ter certeza que o Brasil vai piorar. E outra coisa, você pega só esse ano, essas prisões que o pessoal de direita sofreu, esse cerceamento de liberdade, de rede social sendo trancada, de parlamentar, de direita e tudo mais. Cara, dá para você forçar a barra para ter uma boa expectativa desse próximo governo? Diante de tudo isso aí? É claro que não, cara. Obviamente que não. Eu também havia falado aqui no canal que havia ouvido, isso aí eu acho que foi do Paulo Figueiredo, né, que é um comentarista político que é Olavete e é de direita, ele havia falado que o Xandão estaria sendo escanteado por alguns setores do PT, já que ele já havia feito o trabalhinho sujo dele, né, se bem que não apenas ele, quem havia feito o trabalhinho sujo, mas também a grande mídia, né, também diversos artistas, diversos parlamentares, né, o que mais teve contra o presidente Bolsonaro, contra os direitistas, o povo direitista em geral, que é o que em sua maior parte o afegão médio, o que mais teve foi ajuda, cara, para detonar esse pessoal, para assassinar a reputação desse pessoal, para prender gente, para justamente você trancar rede social, para trancar o perfil do pessoal. O perfil do Nicolás Ferreira foi aberto o quê? Há umas duas semanas atrás. Você pega aquele caso lá do Daniel Silveira que foi preso, por mais que eu não goste do cara, inclusive ele, pelo que eu lembro, ele foi autor de um projeto de lei aí, em que obrigava os bandidos mortos em confronto com a polícia a terem seus órgãos doados, eu achei isso aí, cara, uma abominação total, completa a vinda dele. Eu comecei a detestar esse cara aí a partir disso aí. Mas você acha que eu queria que ele fosse preso, pelos motivos que teve? Claro que não, cara. Obviamente que não. Então, você até pode achar que, ah, mas já que você está falando que o Xandão está sendo escanteado pelo PT, ter então essa onda de prisões, de cerceamento de liberdades, isso aí vai diminuir? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Certo? Porque, ok, o pessoal pode escantear o Xandão, mas vai ter muito mais pessoas ali que podem pegar o seu lugar ou então fazer o mesmo tipo de coisa estando em outra posição. Então, não dá para você, de qualquer forma, esperar que vai vir alguma coisa boa, ou então vai achar que há essa situação aí de prisões e de redes sociais trancadas, isso aí vai diminuir. Cara, eu não acho que vai diminuir. Eu não acho que vai diminuir. E é claro que o pessoal de esquerda, que é bastante hipócrita, que prima pela democracia, está batendo palma, bateu palma para essas prisões, bateu palma para perfis trancados. Esse pessoal aí já era. Ele já, o que, entre aspas, venderam a sua alma. Mas esse pessoal aí não dá para contar mesmo. Agora o pessoal isentão que ajudou o Lula a estar onde está, esse pessoal é pior do que o esquerdista. Ele é pior. Por quê? Porque até pouco tempo, em 2018, esse pessoal aí estava cortando cabeça para defender o presidente Bolsonaro. isso vai do Nando Moura e até outros youtubers aí, outros influenciadores, não só do YouTube, mas de outras redes sociais e que hoje estão demonizando o governo, demonizando o presidente, não reconhecem qualquer coisa boa que o governo tenha feito, não defendem ele quando ele é injustiçado, quando ele é demonizado. Esse pessoal também já vendeu a sua alma. Já vendeu a sua alma. E para mim, se você, obviamente, fizer uma comparação com o esquerdista, eles são mais podres ainda. só que agora, eles até podem ter aquele pensamento de que há, agora com o governo Lula, eu vou ganhar mais inscritos, ganhar mais dinheiro, porque eu também vou demonizar tal governo. Tipo como eles fizeram antes do Jair Bolsonaro ser presidente. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente adquiriu justamente views, inscritos, mas a situação aí está um pouquinho diferente, porque agora a gente sabe como eles são, a gente sabe da trajetória deles. É tipo o próprio Nando Moura. Porque ele está numa situação completamente diferente mesmo, a de 2018. Você vê que naquela época lá, ele já era podre. Agora está pior ainda, o sujeito, vou falar aqui, algo que eu já havia falado por diversas vezes, o sujeito vai onde dá dinheiro. Ele vai onde dá dinheiro. E teve gente que seguiu ele, inclusive gente que não gosta de ser comparada por ele, gente de direita, gente que é olavete. Ah cara, mas acontece que a minha trajetória não foi igual a do Nando Moura, eu não sou parecido. Não, você é parecido com ele sim, cara. Você é parecido com ele. teve gente aí que eu li, qual eu li foi em uma rede social aí, gente que está nessa posição aí que falou, ah, eu anulei o voto, mas eu votei lá no Daniel Silveira só para aborrecer tal que é youtuber, que é bolsonarista. O cara é bolsominion, o tal youtuber que recebeu essa alfinetada aí. Pô cara, mas se você votou nulo nessas circunstâncias aí, você ajudou o Lula, não é como em 2018. Você votou Bolsonaro em 2018, você quase que cortou cabeças para defender ele naquela época. Aí hoje você está frustrado com o que aconteceu, aí você votou nulo, mas você votou nulo também. Você votou nulo. E quando você fala que eu votei no Daniel Silveira só para aborrecer tal youtuber, cara, para mim, para mim você nem deveria ser digno de qualquer consideração. Porque, por mais que muita gente ache que votar não dá certo, mesmo assim, votar não é brincadeira. Não é brincadeira. Certo? Mas enfim, isso aí seria outro papo também. então não dá para finalizar esse papo, não dá para eu ter uma boa expectativa do governo Lula, sinceramente não dá. Não dá e outra coisa, algumas pessoas até poderiam falar para mim que eu deveria, mesmo que forçadamente, torcer para que o governo dê bom, porque eu moro no Brasil, eu não moro nos Estados Unidos, eu não moro no Japão, eu não moro lá em Estocolmo, lá na Suécia não. Ok, eu entendo isso aí, mas, cara, diante de tudo isso, dá para realmente esperar que alguma coisa vá ser boa para o povo vinda desse governo? Não dá, cara. Sinceramente, não dá. então, eu, apesar de tudo, eu desejo para vocês um feliz ano novo, eu desejo que, realmente, a gente não vá se tornar, a gente não vá estar numa situação como na de Cuba, de Venezuela, ou então até da Argentina, que está sofrendo para cacete, eu acho que essa Copa conquistada aí foi até boa para eles, veio acalhar, se bem que, não por isso só, porque o Messi jogou para caramba mesmo, a Argentina também jogou para caramba, a Argentina como um todo, aquele goleiraço lá, é um goleiraço, é, mas, bom, cara, eu, realmente, estou, o que me frustra aqui é ver quão existem pessoas que têm o conhecimento do bem e do mal, que são as pessoas que hoje se colocam como isentões e que resolveram se omitir até nessa situação aí, cara, envolvendo voto, né, então, para mim, o cara, ele meio que deixou de, ele desrespeitou, né, para mim, ele desrespeitou o próprio povo, desrespeitou as pessoas que estão ali abolitadas na frente dos quartéis, né, desrespeitou as pessoas que minimamente, concluíram que, ah, pô, eu não vou votar no Lula porque, pô, eu não sou doido, eu não quero um retrocesso aqui no Brasil, né, eu não sou de direita, eu não sou conservador, mas, pô, eu não vou votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro, né, então, o isentão, ele desrespeitou esse pessoal, certo? Então, é isso aí, cara, eu, é, eu vou, o que que eu ia falar? Então, é, claro que, bom, eu vou continuar aqui com o canal, é, eu acho que o que menos tem aqui no YouTube é a gente que, ok, é de direita, é, mas que não é bolsominion, é, que não gosta, não gosta desses youtubers bolsominions aí, tipo, clicktime, tipo, o que, Lilo Vlog, tipo aquele isentão cast, né, pra mim são os merdas, certo? É o que eu acho deles há muito tempo, inclusive, mas que também desce o malho nos isentões, cara, o que menos tem aqui no YouTube é uma pessoa que esteja nesse tipo de situação aí, é, então, cara, eu vou continuar descendo o malho aqui em isentão, na esquerda, né, mas eu realmente pra fechar agora de vez, eu não tenho uma expectativa de, o que, de que o Brasil vai melhorar, né, com os trabalhos desse governo aí, cara, com esse governo nulo aí, não, não, com esse governo nulo aí, não, sinceramente, o que, 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 Amém.